Fazendo aqui um vídeo rápido pra trazer pra você a informação que tivemos queda nos preços do Poco M5 e do Poco M5S Mas eu vou contar os detalhes pra você depois da vinheta Se você viu o vídeo dos melhores celulares até R$ 1.500, deve ter percebido que eu incluí o Poco M5 lá dentro Só que agora ele está por R$ 1.315, e olha, é um ótimo preço pra você adquirir esse modelo Não sendo diferente também no Poco M5, que também tivemos uma queda Agora a gente consegue encontrar ele na casa dos R$ 1.200 Como esse vídeo é mais informativo e não comparativo, se quiser ter mais detalhes sobre eles Eu já trouxe aqui no canal comparativo entre os dois também Só que o Poco M5S acaba sendo um celular nos aspectos gerais melhor do que o Poco M5 Tendo como destaque, por exemplo, a sua tela Aqui nós temos uma tela do tipo AMOLED, enquanto no Poco M5 nós temos uma tela IPS LCD Só que a tela do Poco M5 acaba sendo maior do que do Poco M5S 6.58 polegadas contra 6.43 Outra diferença também, pra quem até curte jogos, é que o Poco M5S, embora não seja tanta diferença assim Ele tem um processador um pouco melhor do que o do Poco M5 É o Helio G95, enquanto no Poco M5 é o Helio G99 Então você vai ter um poder de fogo um pouquinho maior No meus testes de benchmark, a diferença não foi muito grande, como você pode ver Só que ela existe Mesma coisa acontece nas câmeras Se você se preocupa mais em câmera, é melhor você realmente optar pelo Poco M5S Mesmo que ele seja um pouquinho mais caro Tendo como destaque aqui na parte traseira a sua câmera de 64 megapixels Tá até aparecendo algumas imagens pra você E ela sim consegue fazer um trabalho bem legal Não que no Poco M5 seja ruim Mas no comparativo sai muito mais na frente do Poco M5S Bateria não precisa se preocupar, acaba sendo a mesma coisa Só que no Poco M5S a gente consegue carregar 33 watts de potência Lá no Poco M5 é apenas a 18 watts Temos som estéreo aqui presente no Poco M5S Enquanto no Poco M5 o seu som é mono Eu não quero trazer aqui um comparativo completo Porque eu já trouxe aqui no canal esse vídeo Mas já pra você ver que tem uma diferença entre os dois Que pelo preço o Poco M5S acaba se saindo na frente Se o design não for um dos aspectos mais importantes pra você Porque claro, tem que ver o gosto de cada um O Poco M5S vale a pena mesmo que ele seja um pouquinho mais caro Mas se você liga pro design aqui no Poco M5 Nós temos um aspecto parecido com o couro na traseira Não pega marca de dedo Tem uma estrutura um pouco mais resistente do que no Poco M5S Já que a sua estrutura do Poco M5S é de plástico E aqui no Poco M5 é uma estrutura de metal Então tem que ver tudo isso Mas quis trazer essa informação rápida pra você Eu vou deixar até os links na descrição Caso você tenha interesse em adquirir Porque olha, se você estava de olho nesses dois Agora é o momento de você adquirir Porque o preço caiu bastante Faça parte dos nossos grupos de ofertas do WhatsApp e Telegram Lá você encontra as melhores promoções do dia Links na descrição Eu espero que você tenha gostado desse vídeo Se gostou, deixa aí o seu like E ó, dá uma olhadinha também lá no nosso novo canal CompraFest Vídeo novo quase todo dia Eu vou ficando por aqui Um forte abraço Fique com Deus Tchau, tchau Tchau